O acabamento que nós vamos fazer do cesto, mas o acabamento, ele é feito tudo com ponto baixíssimo, e tudo do lado direito, ok? Então, nesta curvinha aqui, ó, nós vamos fazer três pontos baixíssimos, dessa forma, ó. Nós vamos pegar esse primeiro ponto aqui, ó, ó, peguei o primeiro ponto e vou fazer um ponto baixíssimo. Peguei aqui, ó, o segundo, ó, tá vendo? Eu peguei aqui, ó, o segundo ponto aqui, ó, aqui na curvinha, estou fazendo o segundo ponto baixíssimo. E aqui, eu vou fazer o terceiro ponto baixíssimo, viu, ó? Então, olha como fica, ó. Eu fiz três pontos baixíssimos nesta curvinha aqui, ó, sempre abraçando o ponto de trás, ok? Agora, eu vou fazer os oito pontos baixíssimos aqui, ó, nesses oito pontos que nós não fizemos. Então, esses oito pontos aqui, ó, nós vamos abraçá-lo com ponto baixíssimo. Ó, abraçá-lo, ó, olha só, vou mostrar pra você, bem de perto, ó. Quero colocar bem de perto pra que você veja, ó. Olha, eu coloco a linha aqui, ó, eu abraço ele, ó, a linha não, a agulha, desculpe, ó. Eu abraço ele aqui e puxo, ó. Então, eu vou fazer um, olha só, ó, aqui, eu abraço ele, vou fazer dois, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Pronto, eu abracei eles, ó, ó, como ficou, ó, tá vendo? Olha aí, todos abraçados. E aqui, como eu fiz três aqui, pontos nessa curvinha, então, aqui são três pontos. Então, vou fazer três pontos aqui, ó. Aqui, então, eu vou fazer um. Um, aqui eu vou fazer dois, e aqui, ó, eu vou fazer o terceiro, ó, vou fazer o terceiro aqui. Aqui, eu fiz o terceiro ponto. Então, três aqui, oito aqui, três aqui. Agora, ó, ficaram todos esses pontos, agora aqui fica fácil, ó. Todos esses pontos aqui, ó, você simplesmente vai abraçá-los um por um, ó, tá vendo? Tá vendo? Você vem aqui, ó, ó, tá vendo? Eu tô pegando aqui atrás, olha isso, ó. Eu estou simplesmente envolvendo esses pontos, olha. Eu estou envolvendo um por um com um ponto baixíssimo, ó. Todos eles eu vou envolver com um ponto baixíssimo, ó. Vou fazer bem de perto, pra que você veja, que ela se pega bem, ó, tá vendo? Coloca aqui, ó, ó, tá vendo? Puxa a linha aqui atrás, ó. Olha só que interessante, olha que acabamento bonito que vai ficando, ó, tá vendo? Como vai ficando esse acabamento, ó. Ele vai ficando bem bonito, ó, tá vendo? Quando estiver quase terminada a carreira, quando chegar aqui, ó, no último ponto, esse último ponto nós não vamos fazer ele, nós não vamos abraçar esse último ponto, pois nós vamos terminar a carreira. Então, terminada a carreira, necessita que corte, tem que ser cortado o fio de malha. Cortou o fio de malha, você puxa aqui, ó, você puxou, ok? Puxou aqui, você vai passar a agulha aqui, ó, nesse primeiro ponto que fizemos, né? Nesse primeiro ponto, vai passar a agulha aqui, puxa o fio aqui, ó, você puxa o fio aqui completamente, por isso que ela tem que tá cortada, porque você tem que puxar completamente. Coloque a agulha aqui, ó, atrás desse ponto aqui, ó, do penúltimo ponto, ó, aqui, ó, do penúltimo ponto. Ó, aqui, ó, penúltimo ponto, ó, olha aqui onde eu coloquei a agulha, ó, passei aqui, e passei aqui dentro desse ponto aqui, ó, tá, ó, tô fazendo bem de perto, pra que eu quero que você veja bem. Agora, nós vamos passar o fio aqui, ó, pra terminarmos a carreira, ó, agora, passa completamente de novo, tá vendo? Por isso que o fio tem que tá cortado. Pronto, a carreira está terminada, é assim que nós terminamos a carreira.